Um sorriso pra me receber Isso me deixa tão rodariado Mesmo assim, cada gosto de você Mas acontece que já estou cansado E ter na vida tanta confusão Esse sorriso vai matando aos poucos O amor que existe no meu coração Eu fico muito a sorriso na casa Mas eu peço a Brasil é um pinhão Por isso mesmo já me decidi Que o amor assim já não tem condição Mude nesse seu jeito de falar Esse seu modo de hidratar Quem se ama e lhe quer bem Vem se nada mais se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Mude nesse seu jeito de falar Meu seu modo de hidratar A quem te ama e lhe quer bem Vem se nada você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder É isso que eu estou me lembrando Dia 15, Flávio Rocha e Banda O Banqueiras Vá Nossa amiga do sério Aquele abração, hein? Vamos divulgando Vamos divulgando Flávio Rocha e Banda E Paredão Picape Boaça Automotiva Do amigo Carlos DJ Aquele abração, Carlos DJ Suas brigas só vão resolver Não vão mudar Não olhando e pensar Continuando assim Continuando assim Você vai me perder Chora muito assim Na casa Eu tenho um sorriso Pra me receber Isso me deixa tão malgareado Mesmo assim ficar Eu gosto de você Mas acontece que eu não sou cansado Então a vida é tanta conclusão Nesse estilo irá batendo aos poucos Se o amor existe no meu coração Estou na rua, a pessoa me jogava Mas eu perco a graça e a opinião Por isso mesmo já me decidi Que o amor assim já não tem condição O dia, o dia, o seu jeito de falar Esse é o modo de tratar A quem te ama e te quer bem A quem te ama e te quer bem A quem te ama e te quer bem Pense Rapaz é transparente, viu? Continuando É transparente, viu? Pode crer Você pode me perder Mas mude Seu jeito de falar Esse é o modo de tratar A quem te ama e te quer bem Pense pra nunca mais se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Meu amigo Caílson, lá de Heritaba Dono dos postos que eu não sei o nome Beleza? Basta bater o celular de vez em quando também, tá? De vez em quando eu deixo meu dinheiro lá de seu posto lá de Heritaba, tá? Meu amigo Máximo, meu amigo Andai Siga Site Maqueral Notícias, tá certo? Airtil Trajano Fala transparente Beleza, deixa comigo Olha o pozo aí, ó Vixe, olha, olha só Quero que você se faça os ases Quero que você venha sofrer Para comprovar minha verdade Quando eu dizia que gostava de você Sim